Agora me responde uma coisa. Quem você acha que sustenta tudo isso? Mais de quatro anos. Parabéns. Muito obrigado, governador. É. E custa caro. Muito caro. Ainda vai morrer muito inocente. O meu nome é Roberto Nascimento. Tranquilidade, calma, só isso. Vamos subir lá e fazer o nosso com calma, com tranquilidade. Eu sou tenente coronel da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. E eu tenho total confiança na capacidade dos senhores. Calma, velho! Fogo! Eu dediquei 21 anos da minha vida à polícia. Os nossos policiais aprendem a invadir favelas de tudo quanto é jeito. Vamos intocar esses vagabundos casa por cara. Abre! O objetivo é manter os vagabundos sob pressão, sem saber por onde a gente vai chegar. Retra! E quando a gente chega, parceiro, vai pegar os caras de surpresa. Perdeu! Perdeu! Perdi, perdi! Corre! Levando os braços, vá! Corre! A sociedade me preparou pra isso. Fiquei no boto por muitos anos. Não vai subir ninguém! Comandei a unidade, voltei até o fim. Vai! 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 Pode entrar, Pinheiro. Manda subir todo mundo. Pra mim, tava valendo tudo. Corte! 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 Fala agora! A puta agora! É agora! Fala agora! Missão dada, parceiro. Faça que é teu. É missão cumprida. Calma, gente. Hoje é no amor, hoje é no amor. Ia ser difícil, mas eu tinha chegado onde caveira nenhum chegou. A Secretaria de Segurança não ia lutar só contra o tráfico. Eu ia poder enfrentar o sistema. Não é à toa que os traficantes, os policiais e os milicianos matam tanta gente nas favelas. Pode quebrar! Não é à toa que acontece tanto escândalo em Brasília e que entra governo, sai governo, a corrupção continua. Porra, tá todo mundo pulgado aí, Santos. Toda favela é um mercado poderoso, onde muita coisa é comprada e vendida. E a política só respeita a mídia. A segurança pública do estado do Rio de Janeiro estava nas mãos de bandidos. Eu já tava naquela guerra faz tempo e tava começando a ficar cansado dela. O que eu precisava era voltar pra minha família e deixar um substituto digno no meu lugar. Mas se é pra gente cair, é melhor a gente cair atirando. Na verdade, eu precisava da inteligência de um e do coração do outro. A morte do neto foi uma tragédia pra Matias. Eles eram amigos de infância. Ele tava se transformando num policial de verdade. Fez o que aprendeu no BOP. Fala, porra! Cuidado a gravar com esse cara aqui, foi você! Eu dei muita porrada em viciário. É você que financia essa merda aqui! Esculachei muito policial corrupto. Eu desisto! Eu tenho muito político corrupto na cadeia. Mesmo assim, o sistema continuava de pé. Eu tentei salvar minha família e botei um cara confiável no meu lugar. Não deu certo e eu voltei. Eu ia continuar lutando. Só que de um jeito diferente. Eu fui lá pra falar a verdade. Pra dizer o que eu tava sentindo. Contei tudo o que eu sabia. Pra mudar as coisas, vai demorar muito tempo. Eu ia continuar. Obrigado.